Olá, professores e professoras, tudo bem com vocês? Aqui vamos apresentar a área de trabalho de sua sala virtual no Moodle. Sua área de trabalho é dividida em três grandes áreas. A primeira é a área superior, que identifica o ambiente virtual. Nesta área superior, observem que à direita podem ver sua localização no Moodle. Observem que agora vocês estão no curso Moodle. Vamos para o canto superior direito da tela. Aqui vocês podem observar seu nome de acesso, o botão para sair do Moodle e também o botão ativar edição. Na área central da sua sala virtual, vocês possuem duas importantes colunas. Na coluna maior, à esquerda, temos a área de conteúdo, recursos e atividades. Após ativar a edição em cada tópico, vocês poderão inserir as atividades e recursos de comunicação e interação. Observem que a coluna à direita é composta por dois importantes blocos, configurações e navegação. À esquerda, temos um formulário onde é possível ativar a edição de tópicos e blocos. No bloco configurações, vocês poderão acessar vários itens de configurações de sua área de trabalho. Por exemplo, em Administração do curso, vocês têm vários itens. O item Ativar edição, semelhante ao botão Ativar edição, serve para habilitar o seu poder de edição dos tópicos e dos blocos. No item Editar configurações, vocês podem editar diferentes informações e configurações de seu ambiente virtual. Como, por exemplo, inserir um terço de descrição do curso, alterar o formato do curso para tópicos ou semanas, entre outras. No item Notas, vocês podem editar o quadro de notas e inserir notas às atividades realizadas por seus estudantes. No item Backup, vocês podem salvar uma cópia de segurança de sua sala de aula virtual. No item Restaurar, vocês podem fazer a recuperação de uma cópia de segurança que foi gravada no computador. No item Importar, vocês podem importar atividades e recursos já configurados em outros cursos. No item Banco de questões, vocês podem fazer o cadastro de questões que depois poderão ser inseridas, futuramente, em atividades como questionários e lições. Há vários outros elementos no bloco Configurações. Em Mudar papel para, vocês poderão visualizar a sala de aula virtual como se fossem moderadores, estudantes ou visitantes. Cada um desses perfis tem um tipo de visualização diferente. Experimente ver como os outros veem sua sala de aula virtual. Agora, em Minhas Configurações de perfil, vocês poderão alterar suas informações pessoais e senha, além de poderem acessar as mensagens enviadas por seus estudantes. Também temos o bloco Navegação. Neste bloco, vocês poderão navegar pelas páginas e topos que compõem a sua sala de aula virtual. No item Página Inicial do site, vocês terão acesso à página inicial do Moodle. Em Páginas do site, vocês podem acessar outras páginas que fazem parte da sua sala de aula virtual, como Calendário e Relatórios. Em Meu Perfil, vocês podem Visualizar seu próprio perfil, acessar as mensagens enviadas para os fóruns e tópicos abertos, e além disso, vocês podem acessar também as mensagens enviadas por seus educandos e dos seus próprios arquivos privados. Agora, em Curso Atual, que é a sala de aula virtual, vocês podem Acessar os perfis dos participantes de seu ambiente virtual Acessar vários tipos de relatórios sobre seus estudantes para acompanhar seus acessos à sala de aula virtual e aos recursos de interação e comunicação disponíveis. Observem que vocês também poderão navegar entre os vários tópicos que fazem parte do seu curso. Para finalizar, no item Meus Cursos, vocês podem navegar entre as salas de aula virtuais nas quais vocês estão cadastrados como professores. Podemos perceber que a área de trabalho possui várias regiões importantes. Aproveite para navegar por elas e descobrir mais detalhes. Até mais! Tchau! 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 Tchau!